Box 74, Guarani 61 da Sosul, criador do Humberto Mofili Polianarese, expositor do Anaral de Baixo, estabelecimento do Cabanho do Acesso e Agro-Sul Semente Forrageiras, município de Santa Bárbara do Sul, o genente Eduardo Weber de Quadras. A CIDADE NO BRASIL Passamos agora a formação do pódio com os dois setores da categoria machos do Freio de Ouro 2022. 40 anos de história. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto